Salve, salve, rapaziada! A Geração Gamer chegando com mais um episódio do nosso Paredão. O Garra tá aí no esquema, véi. Já tá fazendo o seu treinamento básico de comemorações, porque ele disse que hoje, sim, vai buscar mais um gol na carreira, já que é o cobrador oficial de faltas do Fluminense, pelo menos de faltas longas. E a galera tá pedindo pra mudar o visual que esse raspado já deu, né, rapaziada? E olha só, moleque, como tá! Ele meteu um dread aí e ficou sinistrão, penteou pra trás, colocou uma tiara. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Bora trocar também de chuteiras e de luvas da nossa patrocinadora. É o último ano de contrato com a Adidas. Depois vamos tentar firmar aí um contrato com a Puma ou, de repente, até mesmo com a Nike. E essa chuteira a gente nunca utilizou, ó. Ela é bem bonita até, tem as listras da Adidas na parte superior e não nas laterais. Bora meter esse par de luvas aqui azul com cores brancas também, que a gente ainda não utilizou. E olha só como ficou aí o nosso paredão com o seu novo estilo. Ah, inclusive o Garra tá dando entrevista após a terceira colocação aí na Copa América. Ele tá meio pistola, porque ainda não teve uma chance de começar uma partida. E o Fluminense hoje tem o Grêmio, temos o Cruzeiro, temos o Galo e tem duelo dificílimo contra o Corinthians. Sipa, a gente já joga o jogo da volta das oitavas da Libertadores. Perdemos a primeira jogando em casa pro Júnior de Barranquilha 1x0. Bora que bora então. O primeiro adversário é o Grêmio no Maraca. Fortalece o trampo aí, rapaziada, que tá amando a série. E deixa o like logo de cara, se inscreve aqui embaixo se você é novo, ativa o sininho. Me siga no Instagram e também no Geração Gamer 2, que pra quem não conhece, é o nosso canal de futebol mobile. E o André acabou uma excelente falta, uma falta mais curta. Como vocês sabem, a gente é só cobrador de bola longa. Mas ali tem um ganso e o ganso nunca acerta, velho, na boa. Mas o Fluminense tá começando bem a partida. Além ali da cobrança de falta, ó, teve sequência na jogada. Pode ser 1x0. Vamos no capricho, Guga pro Cano. O Cano tá torto. Cano segue torto. Tem mais jogada, tem bola agora do lado esquerdo. Olha o John Arias. Vai encarando, girou. Ah, bola na área. Vamos, vamos, passou. E sobrou ali. Mas o maluco chutou péssimo. Que isso, bola tava com ele e tava sozinho. Ó, vamos lá, Garra. 44. Não deve ter acréscimo porque tá 0x0. Bola alçada na área. O Cano não pega. O ganso também não consegue. Fim do primeiro tempo. Aí o Pepe experimentando. Defesa de futsal do Garra. Se a gente pegasse de mão ali, poderia tomar uma bola aí entre as pernas. Garra foi bem demais, moleque. E olha a saída também no capricho. Ah, ele vai dar falta pro Grêmio, mano. Moscamos aí na defesa, hein. Bola de graça pra tentar direta. O Pepe tá na batida. Foi pra bola. Bateu. Segura firme, Garra. A gente tava atento, moleque. Ele nem dá rebote. O Garra agarra. Aí o Cano tabelando. Já bola enfiada do Ganso. Na ponta direita. Cruzamento. Marrone. Mais um gol perdido. Caraca, vocês viram o beiço? Os lábios do Marrone estavam lá na frente. Pode ser o último ataque, velho. Tem que caprichar. Bola no Cano. Adiantou ali pro Lima. Pode bater. Ele devolve. Cano. Com um gol aberto. Só empurra pra rede. 1x0 pro Fluminense. É só vitória simples, mano. Ninguém quer fazer mais que um gol nessa série. Pelo menos nesses últimos jogos. Pode acabar, juiz. Vamos que os caras tão tocando bola ali. Por enquanto tá tranquilo. Só não dá bobeira pra ter um lançamento. Gustavinho bateu. Nossa! Os dois jogadores do Grêmio bateram cabeça. E fim de papo a gente ganha mais uma. Com essa 15ª rodada, ó. Subimos pra 6ª posição. Empatados até com o 4º. E a 7 pontos do Palmeiras que tropeçou de novo. E é o Cruzeiro agora, molecada. Jogo no Mineirão. Partida dificílima. Aí um detalhe que a gente tem que ficar atento. O primeiro ataque do Cruzeiro. Eles tiveram uma enorme facilidade pra abrir essa jogada com ponta deles. E quase deu ruim. Domínio do Cruzeiro. Bola na área. Mano do céu. Que isso. Olha o que o cara do Fluminense fez. Foi devolver a bola pro Nino. Acabou se complicando. O Cruzeiro recupera. A bola vem. E de que jeito? Gilberto experimentando de longe. O Garra pega em dois tempos. A gente já tá no início do segundo tempo. Ih! Olha o que eu fiz, cara. Olha a lambança que eu fiz. Preparou o Gilberto. Pelo amor de Deus. A gente entregou a paçoca ali. Contra-ataque do cabuloso. O Stênio tá com ela. Vem carregando. Olhou. Bateu. Guardou. E ninguém. Ninguém marca. Ninguém toma. Tá sozinho. Tá batendo. Tá defendendo. O Gabi Garra. Finalzinho do jogo, cara. Vai ter escanteio aí pro Cruzeiro. A gente... Mano, de certa forma saímos errado, né? No primeiro gol. Mas a gente se redima aí com algumas defesas durante a partida. Mas o ataque novamente preocupa. Não funcionou. Aí bola direta. Tentou um gol olímpico no Garra. Que isso, moleque. Rapaziada, olha só. Dá um confere. Tentaram um gol olímpico no Garra. Já pensou se a gente toma? Maluco bateu ali. O Garra foi de soco por um triz. Essa bola não passa, ó. E pela curva que ela fez, ia morrer lá no cantinho. Então vai ter mais uma cobrança ali. Vamos ver se ele vai mandar fechado. Dessa vez não tentou o Olímpico. E a bola vai longe. 2x0. A gente perdeu. E perdeu sem reação, né? O time nem tentou atacar. Parece que tá complicado, mano. Seguir aqui no futebol brasileiro com essa situação. A gente, mano, oscila demais. O Fluminense tem 25 pontos. O Palmeiras agora abriu 10 na frente. Oi! Olha só, rapaziada. Tem negociação e é o nosso agente tentando um contrato aí com o futebol europeu. O nosso agente consegue um negócio contra o Leeds e o Naiter. Eles estão na primeira divisão? Será que estão na Premier League? Vamos dar uma ligada. Olha só o elenco. Eles têm um goleiro 81. A gente tá com 82. O goleiro reserva tem 69. Tem mais um goleiro 76. Aparentemente, véi, se a gente for pro Leeds e o Naiter, seremos titulares. E olhando onde os caras estão, ó. Vai começar ainda, né? Meio de temporada aqui. É o início de lá. Ainda vai começar a Premier League e o Leeds tá no bolo. Vamos ver se a gente consegue uma vitória aí contra o Galo. E eu quero que vocês comentem. O que a gente deve fazer, véi? Será que a gente deve aceitar realmente essa oferta? Não sei se, cara, de repente a gente caindo aí na Libertadores não vale a pena, né? Continuar aqui na Série A, já que o time tá oscilando e dificilmente a gente vai buscar o título. Já que estamos com 10 atrás do Palmeiras. É uma parada que eu tô percebendo, mano. Tem que ver no replay pra entender. Nosso time, além de não tá fazendo gol, tá começando a falhar feio na zaga, ó. O Hulk girou na maior facilidade do mundo. Mais Hulk, mais uma bola. Essa nem deu pra respirar. Ele já chegou batendo direto. E o Hulk, bola pro Zaratio. Já experimenta a defesaça do Garra. A bola veio quente. Não precisamos pular, mas a gente teve que tá bem posicionado. Aí tem o Galo de novo, o Rubens. Primeira trava e o Hulk tentava no alto. Sobra pro Paulinho, que tá numa grande fase, uma grande temporada. Vamos lá, Fluminense. Tira o perigo. Tirou mal, Guga. Deu de graça, véi. Vem o Galo de novo, o Zaratio. No contrapé do Garra. Quase que pegou, hein. Mais uma jogadinha. Otávio, Cristian Pavon. Aí o Mariano. Olha o Galão da Massa. Pressionando no Maraca. Outra bola direta pro gol. Se demora e entra. Enfiada de bola, o Hulk. Nossa, meteu cruzamento de letra. Abusou nessa bola o Hulk. Mais uma, hein. Olha o Zaratio. Tocou pro Alan. Não, não, não. Essa bola frontal, véi. Só se o cara chutar muito mal pra gente defender. Que é praticamente indefensável. Olha só. Ele sai de frente, mano. É praticamente um pênalti. Bica ela lá no cantinho. A gente saltou. Mas não dá tempo de chegar. Cara, conseguimos cavar uma falta perigosíssima aí com o André. Será que dali dá o Garra? Vamos torcer, hein. Ah, mano. É difícil ter uma chance. Quando o Ganso tá em campo, eles dão a opção pro Ganso, que é o camisa 10. E o Garra aparece ali, ó. Busca o empate, pai. Busca o empate. Solta a pedrada. Explodiu. Voltou. O Guga não vai na bola. Ele espera o Atlético dominar. Ex-jogador do Galo parece que tá jogando é mais pros caras. E já tem bola rolando aqui na Nelquímica Arena, o estádio do Corinthians. A gente vai buscar uma vitória pra recuperar a derrota em casa. Bola enfiada pro Felipe. Saímos, pai. Saímos em cima, não deixamos ele pegar. Mas tem mais uma bola na sequência ali. Michel Araújo tá com domínio. O Felipe tá pressionando. Ele saiu bem demais. Aí o Barleta, hein. Opa, mano. Já chuta, já manda perto. Mas tem que marcar. Tem que ficar em cima. Barleta olhando na área. Batendo com os pés. Sensacional, Gabi Garra. Grande defesa. Mais uma no episódio de hoje. Aí o Felipe Augusto rolou ela pro Guilherme Biro. Carimba, trava e o Garra encosta de levezinho nela. O suficiente pra não ir na rede. Bola esticada. Olha o Barleta. Enfiou ela pro meio. Ah, no contrapé. No contrapé. Felipe Augusto. 1x0 pro Corinthians. Caraca, velho. Pelo amor de Deus. Acorda pro jogo, Fluminense. Vamos atacar, pelo amor de Deus. Ataca um pouquinho. Fica só tomando pressão. O Garra já tá com a coluna do Enner de tanto pular no gramado. Tem mais uma do Barleta. Garra de novo. Mas aí eu desisto, velho. Não dá pra jogar no Fluminense na boa, mano. Na moral mesmo, cara. Não tá dando, velho. Não tá dando. O time não faz mais gol. Do nada parou de fazer gol. Quando vence é 1x0 chorado. E a defesa agora nos outros dois, três últimos jogos. Se não fosse o Garra, era pra ser goleada. A janela ainda tá aberta. E pra ser sincero, brasileiro já era. Pode desistir. Estamos a 14 pontos do Palmeiras e do Flamengo. E a parada é a seguinte. Agora o foco vai ter que ser realmente só na Libertadores. Ainda tem mais alguns dias pra janela fechar. E a gente vai ter essa decisão aí das oitavas. Pra ver se a gente segue sonhando com algum título na temporada. O primeiro da carreira. Ou se já era. E de repente a gente fecha o contrato com o Leeds. Vamos aguardar também pra ver se não aparece, né. O nosso olheiro conseguiu esse negócio. E diretamente o nosso empresário, né. O Leeds United tá oferecendo 12 milhões pra um contrato até 2026. É uma proposta muito boa, né. A gente ganha 7 anuais aqui no Fluminense. Vamos ganhar 12 no Leeds. Deixa aí nos comentários. O que a gente faz? Se o time seguir na Libertadores, a gente dá sequência. Agora se for eliminado aí, vai. Aí entrega a paçoca. Já era. Vamos rumo à Premier League. Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima. Curtam os dois vídeos da tela. Continuem nos canais. Geração Gamer. Geração Gamer. Geração Gamer. Obrigado.